Que tal começar a sua história com ação e tensão e prender a atenção do seu leitor em uma cena épica da história? Certamente é uma boa ideia, né? Mas você sabe como fazer isso? É pra isso que existe o InMediaHas. Fica aqui comigo e vamos ver tudo sobre essa técnica. Vamos lá. Você está escrevendo seu livro, ou já acabou ele, e está querendo que outra pessoa avalie a sua história e te ajude, te passando feedbacks sobre a estrutura, personagens e tramas. A Tellers agora oferece serviço de análise e leitura crítica. Se você quiser a nossa ajuda no seu projeto, me envia uma mensagem no WhatsApp e vamos conversar. O link está aqui na descrição do vídeo. E aí, Teller, Mauro Plastino aqui, tudo bem? Você já leu histórias que começam com um acontecimento inesperado, uma ação forte, ou um desenrolar que você não compreende muito bem, mas se interessa pelo envolvimento que causa? Na maioria das vezes, logo depois desse início, parece que tudo muda. O local, a data, os personagens. Bom, se você já viu isso, você conhece o InMediaHas. O termo InMediaHas é uma expressão em latim que significa no meio das coisas, e refere-se à técnica narrativa que uma história começa no meio da ação ou do enredo, em vez de seguir uma sequência linear cronológica. Essa técnica é utilizada tanto na literatura quanto no cinema para criar um impacto imediato no público, o segurando para seguir adiante na sua história. O InMediaHas é uma estratégia poderosa para cativar o público. Em vez de um começo lento, essa abordagem coloca o leitor no centro da ação, e ao fazer isso, acaba gerando suspense, intriga e uma sensação de urgência, tornando a narrativa mais envolvente e imersiva. Apesar de parecer algo moderno, essa técnica é usada em clássicos da literatura. Para citar alguns, temos a Ilíada. Um épico grego começa no meio da Guerra de Troia, mergulhando o leitor diretamente na batalha entre os gregos e os troianos. Nosso outro exemplo é Ulisses, o clássico de James Joyce. Ele inicia com o protagonista já imerso em sua jornada, explorando à mente a experiência do personagem de forma fragmentada e não linear. Mas como qualquer técnica literária, há diferentes formas de usá-la para fazer com que a experiência do leitor seja ainda mais imersiva, dependendo do seu tipo de história. Fica aqui comigo e vamos ver todos esses detalhes do InMediaRes. Mas antes, curte o vídeo e se inscreve no canal. Assim, você ajuda a tellers a trazer cada vez mais conteúdo e recebe todos os nossos vídeos para ser um escritor com cada vez mais recursos. Para começar, precisamos falar sobre a estrutura narrativa. A maioria das histórias segue uma progressão linear, começando com uma introdução que estabelece os cenários, os personagens, surge um incidente incitante, obstáculos e assim por diante, levando até o clímax e resolução da história. Assim, o InMediaRes acaba subvertendo essa estrutura narrativa, trazendo uma abordagem não linear à história. Afinal, em vez de começar pelo início cronológico, a narrativa é lançada diretamente em um momento impactante, despertando a atenção. Após esse momento, a história pode retroceder ou avançar o tempo para explicar eventos anteriores ou posteriores, preenchendo as lacunas, criando um quadro completo da trama para o leitor. O uso do InMediaRes oferece vantagens significativas, como envolver imediatamente o público e gerar suspense desde o início da sua história. Mas você pode se perguntar como saber onde começar a minha história, se não pelo início? Se a intenção é usar o InMediaRes, é essencial selecionar o ponto de partida certo da história. Esse deve ser aquele momento que desperte a curiosidade do público e estabeleça imediatamente a ação e o conflito. Um ponto de partida envolvente que crie um gancho narrativo poderoso e que prenda a atenção do seu leitor. Mas, embora o InMediaRes comece no meio da ação, é importante fornecer ao público contexto suficiente para que eles possam compreender a situação. Uma breve exposição pode ser inserida estrategicamente para explicar os cenários, os personagens e o conflito subjacente, sem comprometer o ritmo da narrativa. Ao iniciar a história no meio da ação, é fundamental introduzir os personagens de maneira cativante. Isso pode ser feito por meio de diálogos dinâmicos, ações significativas ou revelações intrigantes. Essa abordagem permite que o público se conecte aos personagens imediatamente, criando um interesse mais profundo em sua jornada. A abertura, utilizando o InMediaRes, também é uma oportunidade para estabelecer o tom e a atmosfera da história. Por meio da escolha de descrições vívidas, linguagem impactante e elementos sensoriais, o autor pode criar uma atmosfera que reflita o gênero, o tema e a emoção que atravessará toda a narrativa. Ao considerar esses elementos-chave, é possível criar uma abertura que engaje e envolva o público desde o primeiro momento. A seleção cuidadosa do ponto de partida, a introdução adequada dos personagens, o estabelecimento do contexto e a definição do tom contribuem para um início que tem tudo para dar certo com o InMediaRes. Mas, como tudo, você pode utilizar algumas técnicas para aplicá-lo em sua história. Além de trabalhar com ação e conflito para gerar suspense, você pode utilizar flashbacks e flashforwards. Os flashbacks permitem que o autor retroceda no tempo e forneça informações importantes sobre os eventos passados, conectando-os ao ponto de partida da sua história. Já os flashforwards permitem que o autor insira vislumbres de eventos futuros, criando antecipação e expectativa no leitor. Você pode se aprofundar sobre essas duas técnicas nesse vídeo aqui do canal, em que falamos tudo sobre esses dois e ainda sobre o flashsideway. Além de flashbacks e flashforwards, você pode trabalhar com diálogos e monólogos internos. Esses elementos auxiliam a introdução de informações contextuais e a desenvolver personagens enquanto mantém o ritmo da narrativa. Por meio de conversas entre os personagens ou dos pensamentos internos deles, o autor pode revelar detalhes sobre o passado, motivações e relacionamentos, contribuindo para a compreensão da história. Um exemplo clássico é o livro Memórias Póstumas de Brascugas, de Machado de Assis. Já no primeiro capítulo, que tem o nome Óbito do autor, ele fala Há algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Outra técnica que auxilia uma boa abertura é o uso de subtexto e simbolismo. Esses elementos criam camadas extras de informação junto com o que está acontecendo em cena. Por meio de descrições simbólicas, metáforas e pistas sutis, o autor pode transmitir informações adicionais sobre os personagens, sobre os eventos e temas subjacentes à história. Isso adiciona profundidade e complexidade à narrativa e auxilia a prender o leitor, mesmo que ele não saiba exatamente como aqueles elementos serão utilizados no futuro. Isso se forem utilizados. Mas usar o iMediaRes também tem seus desafios, que você terá de superar para aproveitá-lo da melhor forma. Um muito comum é conseguir equilibrar exposição com ação. Enquanto é importante mergulhar o público na ação desde o início, também é essencial fornecer informações contextuais suficientes para que eles compreendam o que está acontecendo na história. Então, evite uma sobrecarga de informações ou falta de clareza nesse início. Cuide para oferecer o fundamental para criar atenção e contar a história. Você pode utilizar leitores beta e amigos para te ajudar a contornar esse problema. Afinal, você já sabe tudo da história, enquanto eles só terão aquele início e poderão dizer se continuariam lendo ou não. Outra dificuldade comum é garantir o ritmo adequado ao longo da narrativa. O iMediaRes pode trabalhar um ritmo acelerado e cheio de energia para a narrativa. No entanto, é essencial gerenciar esse ritmo ao longo da história. Evite manter um ritmo frenético constante, pois isso pode levar à exaustão do público. Então, ou não traga algo tão forte no início para não ter uma quebra de expectativa do público, ou trabalhe um decaimento constante de intensidade para aliviar a leitura e depois retrabalhar o ritmo com altos e baixos dentro da história. E já que falei de expectativas, esse é outro problema frequente. Gerenciar as expectativas e compreensão do público. As informações devem ser fornecidas de forma estratégica ao longo da narrativa, evitando deixar lacunas na compreensão do público. No iMediaRes, é a mesma coisa. Ofereça o suficiente para prender o leitor, mas sem deixá-lo com a frustração de querer mais e não receber tão cedo. Isso vale tanto para o ritmo quanto para acontecimentos e personagens. Teste e veja o que pode ser oferecido ao público para que ele saia satisfeito do início da sua história, seguindo adiante nela. Se você quiser ler livros consagrados que utilizam a técnica, você pode estudar A Garota no Trem, de Paula Hawkins, A Culpa é das Estrelas, de John Green, e Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de Stieg Larsson. Os links dos livros estão aqui na descrição do vídeo. E se você estiver escrevendo o seu livro e quiser uma análise sobre estrutura, personagens e tramas, me envie uma mensagem no WhatsApp para eu te ajudar no desenvolvimento do seu livro. O link de contato está aqui na descrição do vídeo. E para quem gostou do iMediaRes e quer mais conteúdo sobre início de história, acesse esse vídeo aqui e veja como colocar a sua história no papel da melhor forma. Uma ótima escrita para ti, estou esperando a tua mensagem. Até o próximo vídeo, até mais.